Gente, cheguei no Beach Park, tô aqui com a Dona Arlete, fala! Oi, como é que cê tá? Gostou? A viagem foi boa? Cê foi lá limpar meu quarto bonitinha, né? Não tem mais rã! E vai embora! Aí não tem mais rã no meu quarto, né? E ela vai embora amanhã, ela não vai passar o dia comigo, cuidando de mim, porque ela... Tá de folga! Mas quarta-feira eu tô aqui, bem sério! Mas aí na próxima vez que eu for Beach Park, ela vai ficar com a Dona Arlete! Gente, olha a Adriana, mãe da Janaína! Olha! Você se divertiu? Muito! Tá gostando? Delícia! Eu sou legal? Muito! Ela vai falar na tua frente! Olha, gente, a Janaína, fala! Oi, gente, tô muito feliz, tô aqui com a Maria! Tá se divertindo? Muito! Muito? Muito! Gostou de mim? Tô arregando também nos brinquedos! Gostou de mim? Adorei! Ela é linda! Ah, que bom! Gente, olha com quem eu tô aqui! Com a FC Maria Pina Life do meu fã clube! A gente se conheceu pessoalmente! Que emoção! Que legal! Gente, ela descobriu o meu hotel e veio aqui me visitar! Gente, ela sabe tudo! Ela sabe! Ela chegou já dando oi pra Grai, falando que ela e o Baê! Ela falou Baê! O namorado dela! Ela e o Baê são um casal incrível! Olha o namorado dela! Ai, que tudo! O celular dela, porque acabou a bateria do meu! Pra falar que tô muito feliz com o Fortaleza! Tô me sentindo tão abençoada de conhecer essas pessoas que gostam de mim de graça! Sem eu fazer nada! Então, gente, vocês viram só o que o superfã fez? Ele, além de me trazer pra Fortaleza pra conhecer uma fã, ainda, de quebra, me fez conhecer outra fã! Então, se inscrevam! Tá preparada depois de duas horas de sono pra curtir esses brinquedos? Ai, que tudo! E aí Oi, gente! Eu queria falar que Mercúrio tá retrógrado, então... Coma um soja! Amiguiti! Amiguiti! Nossa, meu peito tem chão! Amiguiti! Ai, 아니야!